Na horta, as detentas cultivam vários tipos de verduras. Alface e cebolinha estão entre elas. Uma distração para ver os dias passarem mais rápido, mas também aprendizado, já que as detentas podem trabalhar com isso no futuro. Tudo é um aprendizado, né? Eu acredito ali que aquele espaço que a gente tem ali na horta, a gente mexe com a planta, a gente distrai, ajuda a passar o tempo mais rápido, né? Você não fica com aquela impressão, tô presa, tô fechada, tô isolada. Não, você tem um contato com as pessoas, porque ali nós vendemos ali no portão. Nós temos contato com os vizinhos, com a sociedade, nós temos contato com os outros servidores, né? E diretamente com as plantas, né? Então é bem legal. Além de ser um trabalho importante para a ressocialização de internas, a horta do presídio semiaberto terá produtos com destino diferente a partir de agora. Parte do que é produzido será doado para instituições que precisam de doações para sobreviver com seus projetos sociais. As doações começaram pelo Lar Santa Rita, que hoje acolhe pelo menos 26 crianças de até 7 anos de idade. Segundo o presidente, a doação dos produtos, que são orgânicos, vai ajudar na alimentação dos acolhidos. Essa doação de alimentos que chega é muito bem-vinda, principalmente quando se sabe que trata-se de alimentos com origem totalmente orgânica, né? E que será fundamental na alimentação das nossas crianças. Então é uma atitude muito boa e vem em muito boa hora. O Lar do Idoso também recebeu verduras e os velhinhos uma visita das internas do semiaberto. A diretora do presídio lembra que a doação é uma forma de contribuir com as instituições, mas também estreitar os laços das internas com os projetos sociais desenvolvidos na cidade. Estamos ensinando as meninas a plantar, a cultivar, a colher, a vender e hoje a distribuir. Nada como mostrar para elas que existem outras pessoas necessitando de ajuda e nada como envolvê-las nessa ação. No fato de ela estar privada da liberdade, mas ela não está privada de conhecer as verdadeiras ações sociais, que elas possam se doar também isso, da mesma forma que algumas pessoas se doam para nos ajudar. E a intenção é essa, é interagir a interna com os demais necessitados. A gente está vivendo tempos que as pessoas têm que se conscientizar de ajudar. Tentar pelo menos, se cada um doar um pouquinho daquilo que tem, eu acho que daria para tudo certo.